58 minutos, 7 horas e 58 minutos Programa Acordando com a Notícia Como sempre, né, apresentado Comentado por esse amigo que vocês assistem Mas com a sua participação, você pode entrar aqui Pelo 999551186 877 Pra quem está um pouquinho ou muito distante 87999551186 Olha, dentro do programa Acordando com a Notícia Como a gente sempre anuncia aqui Tem todas as notícias Dentro de um só programa, né, ao vivo Todos os dias de segunda a sábado Eu chego por aqui pra alegrar a sua manhã Pra informar a sua manhã E também tem o quadro Bate-Papo, entrevista Bate-Papo Que é hoje o entrevistado do dia É o Sérgio O Sérgio, como é o Sérgio do Gás Vereador Porto Tacaratu Sérgio que esteve aqui, se eu não me engano Foi no início de 2020, né Que era ainda pré-caneiro Sérgio, bom dia Obrigado por mais uma vez Atender a nossa web-rata-fomagem O blog Acima Mário E mais uma vez o Bate-Papo aqui com vocês Bom dia, Sérgio Bom dia, Assis E todos os ouvintes da rádio Web FM Petrolândia Web Rádio Petrolândia Isso Quero agradecer pelo convite É um imenso prazer Voltar a essa rádio E trazer Coisas positivas Nosso município Agradecer a você pela força Pelo que tem feito por mim também Direto e diretamente Acreditando em mim Sempre procurando Mostrar ao povo Minha notícia Minhas coisas Eu sempre posso Levar as coisas muito a sério Quero agradecer a você também E a todos Que acreditaram Acreditaram e acreditam em nosso trabalho Ok, então tá aí O Sérgio fazendo esses agradecimentos É o seguinte Porque aqui o espaço Ele é aberto pra todos No caso sempre O Sérgio Quando a gente faz algum ato Lá em Tacaratu Algum evento Reunião Ele, por meio da sua assessoria Envia pra cá Que a gente publica No blog de Assis Romário Inclusive comenta aqui Mas esse espaço É aberto pra qualquer um Qualquer vereador da Tacaratu Que também quiser esse espaço aqui É na hora Se quiser ouvir aqui O bate-papo Como a gente vai fazer agora Também Utilizar aí Nas páginas Do blog de Assis Romário O espaço É democrático Não só pra Os Sérgio e atores O livro de Tacaratu Com o papel de Assis Romário De toda essa região Aqui a gente recebe todos Seja de Sul-Orestre Seja de Tatiuruba Seja de Tatiuruba Seja de Tacaratu Enfim É a democracia Que prevalece Aqui no nosso trabalho O Sérgio Agora vamos Eu lembrava pouco aqui Foi em janeiro Teve aqui, não foi? Em fonte de janeiro de 2020 Tá na memória mesmo, né? Na marca simbólica Simbólica, né? E eu lembro que você esteve aqui Ainda era pré-candidato, né? Ainda era pré-candidato E você estava muito otimista, né? Muito otimista Com que dessa vez Você iria conseguir Uma das onze cadeiras, né? Na câmara de Tacaratu Coisa que aconteceu Sobre a eleição Sérgio Você foi eleito Passou aí De seis Para sete meses, né? O que foi que mudou Em Sérgio Daquela entrevista primeira Quando você ainda Era candidato Pré-candidato Mas iria ser candidato E passaram Esses seis meses Qual o balanço Que o Sérgio faz Esses seis meses aí Ocupando uma das vagas Das cadeiras Das onze vagas, né? Com certeza Assim O que mudou Foi o compromisso O compromisso pra mim Aumentou, né? Eu sempre fui um cara presente E continuo do mesmo jeito Quando você chega Na Nicaralideira Ou você recebe Do garrafo Da sua moda Entregando mais De vez Toda tarde Tinha um tempo Pra ir no sítio militar Já visitei E repassei No município todo E cada casa Que eu fui recebido Voltei a todas Se faltar alguma Peço perdão Também tem seis meses só, né? Isso E agora Todos os cinco Já visitei E dizer que a política Pra mim Não mudou nada Só aumentou o compromisso Porque Eu acredito Que a gente Quando entra na política A gente tem que ser O que já é Todo político muda Mas porque Já era mudado Ali era uma farsa Né? Eu sou um cara humilde Aí eu vou sentar Numa cadeira Parlamentar Na capa do vereador E vou querer ser O bambambá Não funciona isso comigo Eu tava uma vez Conversando com uma amiga minha Lá de Caraibeira Aí ela fala Você vai mudar Quando sento naquela cadeira O pessoal muda Aí eu disse A essa pessoa Eu disse Olha Eu tô sentado agora Numa banquinha De três pés Naquelas antigas E não faz diferença Na cadeira da cama Pra essa vaga O meu duro Certo? Inclusive Você tem um lema Humildade Humildade Simplicidade Sã Continua do mesmo jeito Do mesmo jeito Não pode mudar não Se mudar Não sou eu A primeira vez Você esteve aqui Com chapéus de couro Do mesmo jeito Chega na tira Esse mesmo Esse mesmo Né? Ô Sérgio E qual é a variação Que você faz Em relação Aos seus trabalhos Claro Um variador Ele não pode fazer Ele é apenas Legislativo O nome Já tem estudo Né? Em relação Ao você E mais os dez Qual a avaliação Você faz Do seu trabalho Claro E também a avaliação Da câmara Que foi renovada Na Cacaratu Certeza Meu trabalho Hoje Assim O meu Não sou Convencível Mas eu garanto De dizer Que eu garanto Que eu venho fazendo 70% 80% Das minhas condições Sempre tendo Uma resposta Para dar o cu Certo? A câmara Vem sempre Viado Vem sempre Aprovando A prefeitura Do município Isso é muito importante Não está travando Né? O sistema Para que o município Desdia Isso aí Está tranquilo Eu tenho a agradecer Também Os padres Lá da câmara Que compõem O legislativo Que faz parte Do legislativo Tenho a agradecer E também Parabenizar o prefeito Porque vem Você faz parte Ainda faz parte Do grupo Do prefeito Faz sim Foi eleito Do grupo Foi eleito Do grupo E vou continuar Sem Deus E sempre Mostrando a realidade Sempre deixando Deixando ter claro O prefeito Não tiver uma falha Eu vou lá gravar E vou mostrar Vem fazer isso Do mesmo jeito Que eu fazia Então estou fazendo Porque faz parte Do grupo Não quer dizer Que não Não vou mostrar A realidade O que está acontecendo O prefeito Isso está errado Tem que ser lutado Né? A gente Eu Ele já sabe Me ouvir de trabalhar Sempre procurei Dias melhores Vou continuar Lutando os dias melhores Junto dele Porque ele Hoje tem como Me ajudar Ajudar o povo Sacaratu E quando eu vou Atrás do prefeito Eu não vou pedir Nada pra mim Vou pedir Em pró do povo Nosso município Perfeito Agora uma coisa Bem interessante Que você falou Aí Os vereadores Claro Toda cana Tem ter Situação Oposição Isso aí É normal Mas os vereadores Não estão Travando Nada Projetos O que é que Isso é bom Isso é bom Isso é bom E por que Se eu colocar Pronto Se eu pedir uma dotação Pra comprar Merenda escolar O vereador O vereador O vereador Não pode ser Contra Ele vai liberar Ele vai liberar Ele vai fiscalizar Vai fiscalizar Isso aí Ele não pode ser Contra Porque se ele for Contra essas coisas É por isso É contra o povo Mas você está notando Assim Que os vereadores São quantos vereadores De situação Oposição É 5 da oposição E 7 da Situação Não 5 da situação Viajante O prefeito E os outros 6 É do outro lado Então Teoricamente São a maioria Da oposição Isso Mas mesmo Claro Mas hoje Eu acredito Que hoje a gente Está com 7 vereadores Eu posso afirmar isso A gente hoje está Com a maioria Certo É Tem 7 vereadores E eu posso afirmar Que com certeza Nós estamos com a maioria É importante Que Pelo que você está dizendo aí E eu acho Muito importante É que Por exemplo Quando a gente fala Travar Para as pessoas Que estão do outro lado De repente as pessoas Podem entender Travar É aquela pessoa Que é oposição Só por fazer oposição Quer ser contra tudo Isso aí Não só em Itacaratu É em toda região Aqui lá acontece A história política Mostra isso Aqui tem muitos opositores Não estou dizendo Que é o caso Agora você está dizendo Que graças a Deus As coisas lá Estão funcionando Todos estão lutando Em prol do povo O que é mais importante Mas a gente já viu Aí Vê Pela minha experiência Também Eu posso fazer isso Alguns opositores Em prefeitura Seja como vereador Seja como deputado Seja Enfim É a renovação Quanto pior Melhor Então você acha Que essa renovação Na Câmara de Itacaratu Renovou para melhor Renovou para melhor Foram duas renovações? Foi Dois Seis Seis Dois Mais cinco No caso E terá no seu lado Mais quatro Mais quatro Então essa renovação No caso Melhorou Porque eu lembro Que você quando teve A primeira vez aqui Você teve aqui Algumas críticas Ao atual quadro De variador Lá de Itacaratu Certo Certo Eu A política Ela tem que ser renovada Tem que surgir Novas ideias O pensamento É O eleitor Ele tem que saber votar Tem que ser inteligente Porque quem bota Tira Você dá uma oportunidade De quatro anos Se não correspondeu Muda novamente Agora se o cara Foi um bom Representante Merece continuar A culpa naquela cadeira Certo Ok Com certeza Olha São oito horas Oito horas E oito minutos Oito horas E oito minutos Desde o dia Vinte e sete de julho De dois mil e vinte e um Terça-feira O programa Acordando com a notícia Como sempre Vai ao ar Todas manhãzinhas A partir das seis e trinta Seis e quarenta Às vezes a gente acalma um pouquinho Porque tem as matérias do blog Mas logo se dia Eu chego por aqui De segunda a sábado Levando para todos Os nossos queridos E queridas ouvintes O Acordando com a notícia Com notícias locais Nacionais Regionais Tem as manchetes Tem notícia do futebol Da polícia Ocorrência da quarta CIPM Que a gente relata aqui também Enfim Mas o bate-papo Hoje tem também o quadro Entrevista Entrevista Bate-papo Que é o caso aqui Que a gente está Fazendo esse bate-papo Esse bate-papo Com o Sérgio Pode filmar Pode fazer o que quiser Tá bom O Sérgio Do caso Deixa eu olhar aqui Deixa eu puxar aqui O Sérgio O Sérgio O Sérgio Foi o vereador Tem quantos votos aqui Deixa eu olhar aqui Você vai encontrar a matéria Do Glória Seja Não tem quantos votos Sérgio 594 Ah 594 Pronto Encontrei aqui Os eleitos De Itacaratu Foram o Caíque Que foi eleito Caíque Lucas Balbino O Lucas foi Segundo Foi o segundo Mas foi Pela primeira vez Primeira vez A Sérgio Já vem de algumas Dias Inclusive foi Presidente da Câmara Então já fiz Algumas entrevistas com ele Dito Mercado Também foi a primeira vez Foi eleito Ah eleito foi Dito Sérgio Foi a primeira vez Lula de Janjão Isso aí já foi eleito Ele estava fora Mas voltou Voltou né Rinaldo Pedrosa Nabiá Foi a primeira vez Primeira vez Messias de Manuel Primeira vez E Tonho de Bastinho Foi eleito Eleito Sérgio Juntas Primeira vez É o fim do Dário É o fim do Dário Fala mesmo um abraço aí Para aquela ideia Meu amigo É o Sérgio Tinho né Tinho Um diazinho hoje rapaz Meu amigo Tinho Meu parceiro de Averbe Poridiano também Poridiano E o Tinho Esse aí também Foi releito Então como o Sérgio disse Na opinião do Sérgio Esse quadro aqui Está desempenhando Melhor papel Do que o quadro passado Aí você é tético Assim eu acredito E esteja né Novas ideias Novos pensamentos E tudo No plano do povo Você não está vendo Uma oposição Só por oposição Não Na hora que é para votar Melhora com o povo Está votando Todo mundo está votando Uma conversa e tal Isso é normal O Sérgio 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 Colocou o povo É porque Tendo o trator A terra pronta Incentiva o agricultor Isso aí Foi a primeira vez O povo desorganizado Mas eu acredito Que o ano que vem Já tenha tudo Bem organizado né O prefeito vem fazendo Água potável né A gente criou lá Falando com o prefeito Já o prefeito Aqui o sistema Água para todos Não só água Para quem votou no PIN Porque água é para o povo O povo está fazendo É verdade E ele está falando isso Você acha que isso Acontecia antes? Não acontecia Não, isso No caso antes O negócio era regrado Mais para o PIN Era regrado Quem votou Recebe água Quem não votou Não recebe Digamos que hoje Eu votei Minha água vem hoje Mas a Sérgio Votou contra Menos cheios Água para todos Você acha que o ócio Está fazendo um governo Para todos? Isso Tem umas coisas Que falham Que não pode fazer Mas tudo na medida Tudo que ele está fazendo Ele está fazendo Não está sendo caracoloso Ele está no meio povo Eu olho Vejo e preste atenção Às vezes O mundo na região Da gente está caracoloso Fica com um povo de Silveira Por conta que o ócio Está dando uma atenção Muito especial Às filagrovina ali Que faz batar caracoloso Todo dia o ócio Está na filagrovina Aí quando a gente O pessoal reclama Que o ócio está na agrovina Eu falo Minha gente A agrovina existe gente E lá nunca foi visto Por outro jeito E hoje o ócio está lá Mostrando Que faz parte do que a garatura Não vai dar atenção E vai dar atenção Para o pessoal da agrovina Eu lembro Que eu fiz Na entrevista Com o ócio Que ele não é Nem candidato a prefeito Ele ainda era vice E ele prometia Caso um dia Ele tirasse o poder Dar mais atenção Ao pessoal Porque era muita reclamação Eu digo isso Porque eu acompanho Já fiz muitos trabalhos De reportagem E havia Não sei se está vendo ainda Porque o que você está vendo aí As coisas estão melhorando Ele está investindo mais Na agrovina Mas havia muitas reclamações Por parte do pessoal Da agrovina Que tanto que Não tinha A assistência necessária E tal Então você acha que o ócio Está cumprindo com a tipo de promissão Certeza Não tenho dúvida Eu já vim Eu veja bem Depois da eleição Eu já vim com o ócio Com as duas vezes Na agrovina Eu fui o vereador Que tirei cinco votos Na agrovina Mas já vim visitar As casas que eu fui Atrás dos votos Já fui visitar Todas Já repassei E venho prestando atenção O ócio já acabou Um pulso até viando Colocou um caminhão Pica Só para as agrovina Vem Já conseguiu uma creche Para as agrovina Vai construir A passagem molhada Que foi feita No tempo de campanha Passada E o hiato levou Vai construir E tem muita coisa Para vir A ambulância Colocou nas agrovina Tem muita coisa Para vir Nas agrovina Caso não se humer Algumas pessoas Lá da região Mas aí a gente fala Minha gente Nós sempre tem alguma coisa Aqui As agrovina Não tem nada Aí a pessoa Vai não estar certo Né Porque a gente Mostrando a realidade Tem que mostrar a realidade Não é porque Eu fui Estourado de volta Lá para outra região Porque eu esqueceu O povo aqui Dentro das agrovina A gente Sente até Pena da situação Desculpa É muito sofrido Exatamente Mas faz parte No prazo Cada um Só quer o melhor Para si Mas faz parte E o governo Tem que ter oito litros Com certeza Tem que ter oito litros Ô Sérgio Se fosse para dar uma nota Aos seis meses De loja Qual a nota Você daria Eu ia estar Eu sempre Eu ia estar Hoje Sem meio Até oitenta Por cento Daria a nota oito É A nota oito Não é Pergunta assim Porque é muito cedo Ainda Apenas seis meses Não vou deixar Vinte sobrando Não é que eu não gosto De botar lá Mas você acha Que no caso Na zona urbana Lá Tacaratu Carabeira O governo Está dando assistência Tá Tá sim O outro Ele vem dando assistência Tem algumas falhas Mas todo dia Ele está nas ruas Lá Está visitando Está nas ruas De Carabeira Na rua Tacaratu É Uma coisa Muito importante Se ver no público É a presença Não sei Outro cara A gente chegou Cheguei na Grau Vila Aqui uma vez Aí o cara olhou assim Até Damari Damari Ele disse Oxente Tem um vereador Depois da eleição Na minha casa Ele disse Eu nunca vi E você disse Que tem só cinco votos Cinco votos Ele disse Eu nunca vi Isso A gente foi visitar A associação Foi visitar Nas escolas Aí ele Eu nunca vi Se esquece Que é importante O Oscar presente Está vendo o erro Ele está vendo A lei de amanhã Nós vamos consertar Isso ali Você poderia também Pensar Só tive cinco votos Lá Eu vou lá Mas nada Eu vou lá 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 Eu tenho que plantar Para colher Porque até então A atenção Que você está me dando A gente tem que voltar Para agradecer Se eu não tirei Eu não tive Eu voto Mas pelo menos Você me atendeu Eu pedi um café A gente conversou Você me sentiu E vou seguir em frente Eu costumo dizer o seguinte Sérgio Indo nesse parâmetro Essa é uma opinião minha Que eu sempre vou fazer Meus comentários O programa aqui tem mil comentários Tem comentários também De quem quer participar Com o WhatsApp Telefone Enfim Mas eu sempre tenho isso comigo Eu acho que O político O político em geral Pode ser um vereador Pode ser um prefeito Pode ser um deputado Ele tem que estar No meio do povo Aí alguém pode perguntar Bom, você Ramalho Então, ô Sérgio O que adianta Estar só no meio do povo Conversando Tem que fazer as coisas Ele não vai fazer tudo Mas quando ele está presente O povo já fica satisfeito De poder conversar Com aquele vereador De poder conversar Com aquele prefeito Falar das demandas E receber atenção Às vezes nem Ele consegue Aquilo que ele quer O eleitor As pessoas Os munícipes Mas só em ele Vê presente Ele já fica Um pouco satisfeito Agora Se o cara Vai lá Visita E tem eleição Depois some Aí fica difícil Aí fica difícil Ou Sérgio Como é que estão As articulações Em relação A Aqui no Brasil É assim Termina a eleição Daqui a dois anos Tem outras eleições E tal Ele vai ter as eleições Para o presidente Deputado e tal Ou seja Com o articulado Lá com o deputado Governador Até porque Os governadores Eu posso dizer Que 99,9% Eu estou com o Fabrício Ferraio Fabrício Ferraio Meu amigo particular É raqueta Nós temos uma amizade De nova idade E o grupo do prefeito Acredito também Que a gente Conheceu já com o Fabrício A gente está com o atacar A assessoria dele Sempre manda aqui No disto e tal Isso Eu estou com o Fabrício Eu vou acompanhar O Fabrício E eu acredito Que tem outras coisas Para vir Federal Para se alinhar Eu falo Que eu tenho certeza Estou falando com você Fábio O prefeito Também Está com o Fabrício Ferraio A tendência É ficar com o Fabrício Isso A tendência É maior o grupo Agora Federal Eu ainda não Eu não posso Falar de mais Porque eu também Tenho certeza ainda Nessa coisa A gente não vê A gente está vendo Também aí Tem o pessoal No espelho E tal A gente está vendo A alinhar Para que a gente Consiga pegar O grupo Que traga melhoria Para o município Para a alinhar Exato Você está ligando No programa Acordando com as notícias Hoje aqui O bate-papo ao vivo É com o Sérgio Sérgio Vereador De Itacaratu Ele está mostrando aqui Mais uma vez A satisfação De estar aqui Batendo esse papo Ao vivo Dentro do programa Acordando com as notícias E que também Posteriormente Todas as entrevistas O bate-papo Que a gente faz aqui Posteriormente Vai estar disponível No blog De Assis Ramalho Faz um resumo Um texto E também deixa O vídeo disponível Ou seja O ouvinte Ele ouve Depois pode assistir Entrevista Por meio De câmera Disponível Lá no blog De Assis Ramalho E a gente consegue Prossegue aqui Batei um papo Aqui com o Sérgio Ô Sérgio Nesses seis meses Claro Pipito É muito pouco Mas Você já sentia Alguma coisa assim Antes que eu chegar Na câmera Eu pensava Que era assim Mas depois que eu cheguei Não é Ou não Continua com a mesma coisa O que eu pensava É do jeito que eu pensava Assim Eu já sabia de tudo Já sabia de tudo Não teve nenhuma surpresa não 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 teve surpresa não Eu já sabia de tudo Porque tem muita gente Quando se elege Rapaz Eu não sabia que era assim Não Pensava que era assim Mas é assado Então você já Já sabia de tudo Eu não tenho o que esconder A realidade é Você já sabia de tudo Tem um sistema Ali você quer ir afeto Tem uma coisa que trava Ali você Quer se mexer com um lado Não dá certo Mas eu já sabia Tem muitas cobranças Que a gente Não pode Assumir Mas a gente sabe Que é assim Quem vai para a Câmara Entra para uma Câmara De vereador Para ser vereador E pensa que lá pode Isso e aquilo Está enganado Você já tem que saber Tem que estudar antes Você já sabia Que não podia fazer tudo De certeza Mas não ia deixar de tabular do povo Não deixar de tabular do povo Não deixar de tabular Não representem que seja o prefeito Seja lá do ar ou do mesmo jeito Fazendo aqueles vídeos Olha o prefeito isso aqui E tal Isso deixar bem claro Quando eu fazia aqueles vídeos Que você acompanhava Nas outras E as tal Do mesmo jeito que estou fazendo agora Mostrando E o prefeito Não, não vamos tentar fazer Vamos tentar resolver E isso eu não recebia As respostas do outro Era para o outro chegar E dizer Sério, não vamos resolver isso aí Mesmo eu sendo oposição Estava mostrando Estou mostrando o outro Do mesmo jeito A diferença é essa Que você acha que No governo Gesso Você não recebia atenção Não recebia Porque não votei Mas poderia votar Através de um gesto Atender Não vou ter aqui O pedido de um cidadão Não é possível Não, mas fulano votou contra Eu estou falando Estrada dele Não vou mandar água dele É errado isso É aquele que você falou Na estrada Pessoas ali que Possivelmente são do outro grupo Que está sendo assistente também Que fala de terra darada Isso, isso Não está olhando Para o lado Para o partido É, quando eu peço essas coisas Sobre essas coisas Tipo a Para vender o povo Do povo Eu chego para o prefeito Não procuro não Se votou Se não votou não Eu quero isso aqui Eu quero aqui É tantas horas Para tal região Agora não me pergunto Quem é as pessoas não Não me pergunto Quem é que vai ser criado não Saiba quem é Para o povo do município não Não quero saber Se é lá da Amarela Ou lá dele não Ok, ô Sérgio Em relação a indicação Projeto que você tem feito Tem sido aprovado Não tem Porque as vezes A pessoa faz um projeto Faz uma aplicação E não recebe As indicações Todas foram aprovadas Pela Câmara Vai para o executivo E a gente vai esperar Que isso tenha passado Está tudo bem A gente procura sempre Colocar aquelas indicações Que o povo mais cobra Mas a gente sabe Que é difícil De ser aprovada Lá pelo prefeito De ser executada Aí a gente vê as prioridades Tipo o shopping da rede Que sai O estado de futebol Está para sair A reforma do matador Do açougue de Caraibeira Mercado Público Foi uma indicação minha Está sendo Já começou as obras E algumas ruas Começou a obra? É do mercado público De Caraibeira Reforma Foi uma indicação minha Tem calçamentos Nicaraibeiras Para muitas roupas Ser calçadas Eu coloquei indicação E vai ser educado também Essa série das As redes O choque da rede O choque da rede Eu lembro que foi a indicação sua Isso Você acha que Não foi Não deu início Não Não É um início De governo A gente sabe Que para se ver De muita coisa Tem muita demanda E está se iniciando É coisa para se projetar E dividir Nas tarefas Eu acredito Que vai ser concluído É uma coisa que é reivindicada Muito bem É isso O pessoal vai encontrar Tem um espaço E Caraibeira O polo artesanal Tem que ser visto Tem que ser feito Alguma coisa Para ficar Ser o O ponte Da Da cidade Tem um Shop da rede Lá com seus piostezinhos São mercadorias E tal É muito importante Para nós no município Nos Itacaratu Muito bem Você está ligado No programa Acordando com as notícias Ao vivo aqui São 8 horas 8 horas e 25 minutos E hoje O bate-papo Aqui ao vivo É com o vereador De Itacaratu O sério Popular Célio do gás Ele que não deixou De usar Seu chapéu de couro Não deixou De vender seu gás Continua Como é Repita de novo Aí O seu Com humildade e simplicidade Com humildade e simplicidade O jeito que ele veio aqui No ano passado Em 2020 Foi Com os chapéuzinhos de couro Está vindo do mesmo jeito Você sempre anda na zona rural Você gosta de vaqueirada Não gosta de sair Eu sou vaqueiro Eu sou filho daquilo aqui Eu sou Falta Veta Quebrada aí Eu fui para o resto do gás Mas não deixou de ir Visitar as vaqueiras lá Não Nada Não tem que lutar Minha vida é essa Eu sou do pó Eu sou da catinga A catinga mesmo Tá bom Ô Sérgio Só para a gente Sinalizar aqui Esse bate-papo Eu espero que você Ficar à vontade aí Para deixar sua mensagem Para o povo Vamos lá De Itacaratu Para outro Mano Então aqui É um abraço aí Não tivesse A Deus São grandes amigos De Itacaratu Para a igreja E toda essa região aí Então Mas o que é Na sua opinião As prioridades De Itacaratu Do princípio de Itacaratu Qual Um sonho Assim que você diria Normalmente aqui A gente tem que concluir Nesses três, quatro anos Três anos e meio de foto E a prioridade Não é do geral Minha prioridade Principal É A melhoria na saúde A prioridade Hoje a gente Está na política Sabe Por que é Que Muita gente sofre Por que é Tanta gente Que morrendo Por causa de assistência Por que não Não se dá de conta Não dá conta É muita Hoje Não está Cheio de doença E a gente Vê muita gente sofrendo E a gente Não pode dar assistência A minha prioridade A prioridade É Ter mais assistência Tanto em Itacaratu Como em todo o município Eu acompanho também a situação De Petrolânia Essas coisas De Petrolânia Falta E a gente A gente vê Alguma falha Porque não consegue Trazer Mas a minha prioridade É essa A saúde Principalmente Tem a educação Melhoria na educação O esporte Que é cultura Mas você acha Nesses seis meses Teve alguma melhora Ou foi Teve sim Teve melhora Teve sim Uma assistência Hoje está com oito dias É isso Acho que é E o filho Sempre andando com o óbito Nas caminhadas E dizer Uma coisa que é vergonhosa É você chegar No hospital No município E não ter onde ir pirola E hoje Eu posso dizer a você Que pode ir para os hospitais De Itacaratu Na farmácia Que lá Um dos quartos Desse daqui Não cabe Tanta caixa Tanto remédio Todo remédio E o remédio que não tiver Você leve Para o remédio Para fazer o que lhe Talvez tiver O problema de remédio Acabou Acabou Lá eu não vejo a reclamação E sempre falo O que tiver faltado Que fizer parte Da República Você leve Para quem Leve para a secretária Já levei vários E foi para o contigo Já tem aqui Pode mandar uma pessoa Aqui nos caras Depois aqui Tem que comprar Sempre que Pode mandar O que disso Pode trazer Porque Porque como foi Foi apagado Todos os arquivos Do município Quando o óbito Subiu Não tinha nada Não sabia O que era Que compravam Que não compravam Não tinha nada O município Começou do zero Assim Do zero Tudo Não demorou muito Porque Se você tiver Tudo ali Todas as páginas Foram apagadas Eu acredito em todas A gente lá O negócio foi feito Você chegar A pegar uma coisa Mais ou menos Você pode se basear Agora você não achando Nada Fica difícil Você fica esperando A gente procurava A secretária de saúde Falar A secretária Está faltando tal remédio Sério O pessoal tem que procurar Para a gente saber O que o pessoal está prestulando E desse jeito Foi andando Andando A farmácia Está abatecida Está muito bem abatecida Você pode acompanhar Na escola da prefeitura Que até ontem Passou o vídeo A gente gravou Lá e foi jogado Na rede social E aí está aí A farmácia A planta de tudo Sério Uma coisa aí Que merece destaque Takaratu Andou com um número Muito elevado De covid De repente zerou A vida é vista Foi bem mesmo Foi trabalho dobrado Porque Takaratu Zerou os quadros De covid É assim Eu Eu sou bem realista Takaratu Zerou os quadros Zerou os casos Mas o povo hoje Também Não está indo Sente uma fede Ou os quadros Que você sente Vai para o hospital A cruz da covid Aí o pessoal Não está indo Lá legalmente Nas postagens Lá no município Está vendo que não Não tem Está zerado Graças a Deus Mas também está bem Tranquilo mesmo Está tranquilo A gente não vê Um vez falar Que tem alguém Doente do coronavírus Não diz que está Takaratu Porque sempre vem Um comentário Ah, fulano está doente Não tem Mas Muita gente está sentindo Uma fede Uma dor de cabeça Ou não está Algumas vezes Ele não está indo Para o hospital Também não quer fazer Vou ver em casa Vai ter os cuidados Também Agora se for coisa grave Tem que ir Se tiver falta de ar Tem que procurar Chegou um ponto Qualquer espírito Qualquer convite É A gente sofreu Muito com isso Eu posso dizer a você Que eu enfrentei Em 2020 Eu acho que A maior missão Que um ser humano Pode Enfrentar Eu entrei Eu entrei Para uma campanha Você viu Eu saí em 2016 Perdi a eleição Também O povo estava certo Não poderia Eleger No primeiro mandato Sem nenhum Conhecimento O povo tem que saber Voltar como sou Em 2020 Como a gente conversou Aqui Tudo que a gente conversou Em 2020 Foi organizado A gente veio com a campanha Veio essa Covid-19 Veio trazendo Veio deixando Muita gente Estruturada Eu perdi Foi a primeira vez Quando o coronavírus Lá foi meu tio Anandias Lá em Carabeiras Foi muito triste Foi sofrimento demais Eu vi ele morrer Amigo Sem assistência nenhuma Foi muito ruim E mesmo assim A gente se pegou E foi infante Foi seguindo Quando foi na eleição Quando a gente É visto as candidaturas Mesmo no meio da campanha Meu pai Teve fazer uma cirurgia Com urgência Aqui do lado Foi um Despero muito alto Quando saiu do quarto Da cirurgia Voltou para Foi para a sala Infartou Voltou para a UTI Foi na onda A gente é da sua família E eu disse Olha eu estou Saindo da Era um despero muito alto Acima de 30 mil reais De uma campanha Que ia ser Já tinha sido feito Uma cirurgia E ia ser Para fazer particular E foi onde eu chamei a família Eu vou sair Da política Vou cair fora E vou dar assistência A meu pai E minha mãe Disse não Você vai controlar Isso foi Entre as eleições Entre as eleições Isso era no meio Que ia ter o mais par E ele lá na Serra Talhada E A gente Eu passei Chegou a coletar E chegou a coletar Deixar A casa da Não foi Eu chamei Jogou junto A família toda E eu vou sair fora Não vamos deixar Não que meu pai Morrer não Eu não vou trocar Meu pai Com a coletar não Aí a família Nossa Sem condições Que são famílias De um dia De careta E Minha mãe Chegou E disse Você vai controlar Pode deixar Que nós vamos cuidar dele Nós Vendo de casa Carro O que for Mas Ele vai ser feio Está tudo bem Porque ele está Agradeço Porque ele tinha Aquele negócio Sabe assim Ou fica O cara Já tinha Uma vaga Para ele ser Operado no recife Ou ele ficava A talhada Para ser operado Naquele momento Mas era Covita Não Foi No caso Primeira cirurgia Dele foi da próstata Que era Progente Aí na hora Que ele saiu Da cirurgia Da próstata Foi Infartou Aí foi para o T.I. No hospital A particular Aí Iam mandar ele Para Recife Para ser operado Para Recife Mas aí Tinha o risco De não chegar lá Aí a gente O que for E deixaram lá Mesmo De ser a talhada Para ser feita A cirurgia lá E graças a Deus Tudo deu certo Deus É Ele foi Programa Ele faz teste Certo O que é que acontece Com a cirurgia Que seria 20 mil reais Né Naquele momento Aí Deus testa Vamos testar Vamos ver se ele vai Trocar o pai Pela política Vamos Para matar o parecido Nós dizemos Não vamos deixá-lo Ser a talhada E o pulso Vai ser Marcado aqui mesmo Agora a gente Vai arrumar Como for Autorizei a cirurgia Quando foi Para a hora da cirurgia Não perdoou Para fazer a cirurgia Foi feito Só para ter Entendeu Eu só quero agradecer a Deus Agradecer a Deus Por tudo Foi muita coisa É coisa para a gente De doido Meio Suportar Mas por fé em Deus A pessoa supera tudo É isso Olha você está ligado No programa Acordando com as notícias Programa esse Apresentado Comentado Por este amigo de vocês A 6 na maio Aqui pela web Rádio Petrolândia Chegando E abalando Bem O Sérgio Só para enfeitar Aqui o nosso Vá de papo Hoje ao vivo No Acordando com as notícias Na web Rádio Petrolândia Para quem está chegando Agora Um resumo aqui De acordo com o Sérgio O governo O governo O Oscar Está no caminho certo Deu até uma nota 8 Aqui A Câmara Existe aí Uma certa união Todos trabalhando Em prol Da comunidade Situação Oposição Mas ninguém Visando só ser Oposição Por oposição E não ser só Situação Por situação Que é o seu caso Eu sou do governo Mas não quer dizer Que não vá Fazer uma reclamação Não vou Fazer uma denúncia Quer dizer Você continua Na mesma linha E maria Fiscalizado Mostrando a realidade Transparência Ok Então está aí E acredita que Esses 3 anos e meio ainda Vai ser de grande Isso efetiva Para o povo De Itacarato É isso aí? Acredito muito nisso E eu prometo Para o Itacarato Que eu falei sempre O que tiver De meu alcance O problema É que nunca me esconder De ganho Eu estou aqui Numa rádio E estou pronto Para ouvir Qual é o Itacarato É Se quiser me perguntar Eu estou à disposição Não tenho o que me esconder De nada De ganho Pode ter certeza Que eu estou Jogo aberto Estou jogo lindo O povo cobra muito Claro É Itacarato E o Itacarato É pelo ano Todo canto O povo cobra muito Certeza Cobra muito Mas a gente Está no poupé A gente sempre vai Ajeitando De conta Não ajuda Fazendo isso Fazendo aquilo Explicando Dando ou não Na hora que Tem hora que tem que dar aula E hoje eu não posso fazer isso Não dá certo E procurar quem tem Se não entender Fazer o que Eu creio Eu creio Sérgio Que é por isso Que você falou Não mudou nada não Porque eu já sabia De tudo E aqui é uma opinião minha Por que você não sentiu muito A chegar lá Porque você já fazia Um sentido social também Com a comunidade Quando eu pergunto Você aqui O povo cobra muito Sérgio Com certeza você também Era cobrado Mesmo quando não era vereador Você é uma pessoa Atuante A pessoa sempre está Ao lado do povo E quem está Ao lado do povo Sabe a história do povo É verdade Só sabe a história do povo Quem está ao lado do povo E quem fica dentro De um gabinete Manda um cafezinho Fica ouvindo conversa Ouvi dizer isso Ouvi dizer aquilo Mas não vai conversar Com o povo Isso aí vale Para um vereador Eu creio que você Pelo menos eu acho Que não é Um vereador Que fica só em gabinete Não Não é Porque o gabinete Está em cima de uma moto Então gritando o povo Uma moto entrega um gás E gritando o povo É porque um vereador Um prefeito Um deputado Porque é político Fica só em gabinete Não vai resolver nada Fica sabendo das coisas Só pelos outros Fica só ouvindo fofoca Quem vive junto Quem está junto Sabe a necessidade Eu posso dizer Já falei na Câmara Falei para o secretário Para o prefeito Se não souber Se não souber A história do município Está gravando Cada bebo Cada estrada E para o que eu sei Levo Quando está Fechar todos os caminhos Sem tudo O caminho Sem a necessidade De cada Casa desse município Quem quiser saber Eu sei as varidas Eu sei as varidas De toda a zona O próprio Principalmente É isso Sério Eu gostaria de deixar O espaço aqui aberto Mais uma vez Agradecendo a ele Por esse bate-papo Bem legal Ficamos sabendo Um pouquinho Muitas coisas Do cenário político Claro A gente sabe Que é pouco de mês É seis meses Partindo agora Para sete meses Mas já deu Para você perceber Que o município No caso Seis variadores Junto com o gestor O gestor O Oscar Ainda tem muito Por fazer Ainda tem muito Por fazer E a gente espera Bastante sucesso Sério Que você consiga Seus projetos Nesse mesmo Está em Caraibeira Não só em Caraibeira Está em Caraibeira Em geral Que vocês Façam aí Um grande governo Os legisladores Os legisladores E também Desejo Uma sorte aí Para o governo Do Oscar O Oscar Também se pode vir aqui Na hora certa E vou trazer Ele aqui Para a gente bater o papo A gente tem projeto Tem um projeto Bom também Para Tacaratu Sempre A cidade de Tacaratu Ali Aquele curso frio Da zona É A Vila do Queijo Se chama Vila do Queijo Tem outro nome lá Mas é Conhecida Vila do Queijo A gente tem projeto Para saltar lá Passar É um pessoal Que é uma vila E eles ficam Ilhados Quando chove A água bate no muro E fica o pessoal A água sobe Toda altura Estão sofrendo muito Eu coloquei uma indicação Para ser visto E ser calçado naquela rua E fazer E fazer Boer alguma coisa Com essa água Bater e escorrer Descer O pessoal não estou Perder as coisas Geladeira Televisão Que é o nosso mundo Já tem o projeto Isso tem também Isso tem também Quem está com indicação Para que Não há homem Que tem Takaratu Canil Gato Essas coisas Para que seja Recurri dos animais Da úteis Daquela Que era Abraçar Sebrafe Acho que é isso Nome E sempre Vem cuidando Dos animais Na Takaratu Na amiga A Genara E o pessoal Que faz parte Que vem se perdendo Muito E eu Eu prontifiquei A estar junto E ajudar O prefeito E fazer um regime Da associação Isso e a gente Construir um ponto Né Um Uma baia Para cuidar Desses animais Nosso município Ok Então legal Legal Aqui tem também Uma associação Essa daqui É a de lá É a filiada Da aqui É a filiada Que bom Essas associações Eu queria até você Focar nessa situação Tem que estar passando Com muitas dificuldades Principalmente Nessa época Da pandemia Principalmente Nessa época Da pandemia Faltando alimento A dominação A gente Vem até mesmo Fazer campanha Aqui tem feito Campanha Lá também Está vestido É verdade É porque A coisa Se complicou muito Nesse momento De pandemia Complicou Para o ser humano E também Para os animais E os animais Sofrem mais Para o ser humano Essa que é a verdade Então está aí Rapaz Sérgio Então Muita 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 Se eu olhasse Para essa câmera Que sério E deixasse o seu recado Para o povo De Itacaratu De seis meses Que vem pela frente Nesses três anos De meio Olha para a câmera Se dirige Para o povo De Itacaratu Aliás Antes que você Passar sua mensagem Final Eu quero ter Uma nota Para o prefeito O Ángel O Ángel E você Fala de oito Vou deixar dois Oitenta por cento Vou deixar vinte por cento Para a frente Você que é um homem Do povão Você que é um político Do povão É uma pessoa É um ser humano Do povão Antes de ser político Você já era assim Você que anda muito Qual é a avaliação Do povo Com o necessário Do governo Agora A satisfação Do povo O A6 Não tenho dúvida Que a insatisfação Hoje É só o quadro De emprego Somente isso Eu acho que vem Trabalhando Hoje Se você ver Uma pessoa Falando É porque Não tem o que Difícil De um emprego Algum apoio Somente isso Porque Nas outras áreas Eu lembro procurando Assistência Em tudo Devagar Mas sempre Bem fazendo Não é isso Isso aí Já está bem claro Eu dizendo Eu falando Que não você Achar uma pessoa Reclamada É porque Eu queria Um emprego Não me deu Eu queria Alocar um carro No meu corpo Eu queria isso É só isso É porque a gente Nem conseguiu Muita coisa No geral Você acha que O povo está aprovando Em geral Está aprovando Se for Em termos de trabalho Está aprovando Porque a gente Eu estou nesse Um cara crítico Eu até Me sinto Que eu até Maltrato o prefeito E dá muitos elogios O Pedro não ficar convencido Dá uma setadinha Para ele É o Pedro não ficar convencido Se orientar É Ele tem feito muito A gente viu Assim No Itacaratu Quando você não tinha Aqueles Oxigênio Que eles tuam Esse dia Eu estava vendo O Oscar conseguiu Dez E eu não vi Um elogio Até eu mesmo Um elogio Ontem Um parabenizei Dizendo que Meu tio morreu Por falta de oxigênio Aí eu disse Ah como ser humano É complicado A gente tem que parabenizar Não é que só criticar E dizer O ser humano vai ser mais criticado Que elogiar É mais fácil criticar Do que elogiar Não é verdade Isso aí O ser humano É complicado Eu tenho que dizer Eu não sei Isso sobre A insatisfação do povo É só essa área De ver Porque não há O que eu queria Porque prometeu E deu certo E tal Não é verdade Mas tem Quando Quando a gente Coloca Um prefeito Lá Para Para ser nosso representado Tem É o que ver Lutar Por coisas boas Do município Em geral Não só para mim Nossa Eu estou bem Estou bem Aqui Meu salário O resto pode morrer Não pode ser Tem que pensar em geral Não adianta eu estar Tem pessoas que pensam assim Eu estar comendo bem aqui Meu vizinho era chorando Passando a noite toda E a gente sabendo O que é que está passando Não é verdade Ok né Sérgio Eu sei como Eu quero encerrar aqui Mas sempre Aqui é bate papo mesmo Você como um comerciante Você acha que Depois que passou a ser vereador O pessoal começou a cobrar Você mais Em relação Até menos O financeiro O remédio Essa coisa assim Aumentou Ou você já fazia isso mesmo Eu já fazia Já fazia Agora tem mais condições É um que assim Tem mais condições Eu sempre Tenho a secretaria Mas eu sempre fazia isso Sempre Sem realmente Pensar em política Eu sempre me ajudava Toda em mais condições É assim Porque você está Agora é vereador Está mais próximo Daí das secretarias Com certeza A secretaria Tem ajudado muito Eu sou muito cobrado O pessoal me procura muito Me procura muito mesmo Tem dia Domingo Domingo Eu fiquei de pé De meu carro Para ir ao viagem Garanhões Aí eu vim para a secretaria Não tinha viajando Aí eu vim agora Fazer o que Eu vim aqui Pega as caras lá no meu Fazer Mas Deu certo Graças a Deus Sempre o que eu puder fazer Quando disser Sério não fez Pode ter certeza Porque do Deus E sobre o meu comércio Está tranquilo Graças a Deus Nunca confundi Nunca Sempre que Sério não fez Não Claro Porque quando Sério for para a campanha Vai dizer já O com o público Deu certo Não Meu com o imposto É aberto 24 horas É Tranquilo Não confundo O cara Sério me derruja Não Meu velho É para vender Isso aí Eu sou transparente Se falar É perdido Não Não É Peraí É assim também Não Não A gente pode fazer Outra coisa Fazer outra Amizade é amizade Política é política Negócio é negócio Deixar bem claro Está certo Eu não sou Muito Eu me sinto mal Assim Assim das vezes Quando uma pessoa Chega no caso E o cara De ah Político Aí eu me sinto mal Porque hoje Eu estou na política Eu sou político Tanto político é igual É Aí É o que eu me sinto Sabe Porque aí Tem hora que eu falo Me olhe bem Para quem está do teu lado E não confundo não Olha quem está aqui Não confunda Né Essa Porque eu não Não sei ainda realmente O que é político Na verdade Todo mundo é político Né Você tem o direito de escolha Você é político Você chega em uma loja Para comprar um sapato Você está escolhendo Você é político Está fazendo político Né Você é o mesmo Você é prefeito Para comprar um sapato É Assim Já é um sonho Que todos os políticos Acredito que tem Né E se for a vontade Do povo Né Vou fazer meu trabalho Como vereador Não quero tomar Não pergunto isso Porque você é uma pessoa jovem É uma pessoa que está No meio do povo Há muito tempo Né E claro O futuro a Deus pertence Mas hoje Tem cabia E esses sonhos seus aí Com certeza É Vamos orar a Deus Que as coisas Vêm andando certo Né Não quero tomar a vez Se o dia chegar lá E for aceito pelo povo As pesquisas mostrar E o grupo Estiver unido É para isso Estamos prontos Né Primeiro cumprir A missão de vereador É certo Enquanto der Eu pedir a Deus Que as coisas Vêm andando certo Né Sempre Passar esses quatro anos Aí Se for Indo para O segundo mandato Que o povo quiser novamente Votar Não só aquele vereador Quando ganhou Já daqui a quatro anos Não sou mais Para esconder o povo Chega na hora de entrar Não Quando eu perdi em 2016 Em 2020 Eu sou candidato Ganhei eleição em 2020 Só dar em 2024 Eu sou candidato de novo Cadê que tem aquele Que se esconde Não Não quero mais Eu não quero mais Ah porque eu pensei Que era uma coisa E na outra Eu já sei de tudo Cadê ele não está honrando Aqueles votos Que recebeu Já deixa o eleitor Desanimado Pô Eu votei dele Acreditando nele Porque ele já está dizendo Você quer jogar a toalha Eu sou candidato Sem Deus Primeiramente Em 2024 Vou novamente Ou renovar a cadeira Ou de repente Formar uma chapa Uma maioridade E tal E a deus Futura A deus Sérgio Deixa aí Deixa aí sua mensagem Para o povo de Takaratu E olha para aquela câmera ali Para o povo de Minha Takaratu Eu só tenho A agradecer Primeiramente a deus É minha família Todos Irmão Meio e sobrinho Em geral Minha mãe e meu pai São guerreiros E é o povo da minha terra Meu povo sofrido Dizer que estarei sempre À disposição De cada um Dentro das minhas condições Dizer que jamais Deixarei de lutar Por dias melhores Para a nossa gente Sempre dar uma resposta Ao povo da minha terra Procurar sempre Botar as coisas Nos trilhos certos Agradecer Ao grupo Que me ajudou E eleger As eleições de 2020 Agradecer Ao prefeito Takaratu Ocho Por sempre Ter assumido Seu compromisso Um abraço Com o ex-prefeito Nadal O pessoal do grupo Pedrosa Meu amigo Mandão Pedrosa Todos os meus amigos Que acreditaram Que o vaqueiro Lá do Vale do Mochotó Comerciando Em Caraibeiras Hoje poderia Hoje está ocupando Uma vaga Na cadeira Do Legislativo Na cadeira Do Itacaratu Só tenho a agradecer A cada um Por acreditar E vamos sonhar Com dias melhores Dias melhores E não Nunca deixei De acreditar Muito obrigado Então está aí 8 horas e 49 minutos 50 agora Zerou Pulou aqui o ponteirinho 8 horas e 50 minutos Então está aí O bate-papo Hoje aqui Bem legal mesmo Foi com o Sérgio Como eu falei No início Desse bate-papo A primeira vez Que o Sérgio Veio aqui Foi como Precreditado A vereador Agora Ele veio Como um dos Ocupantes Das 11 cadeiras Da vereança Lá de Itacaratu E esse bate-papo Vai estar disponível Em breve Também Por meio de vídeo No blog De Assis Mas a gente agradece A audiência De todos vocês E Sérgio Muito obrigado Mais uma vez aqui As fotos Estão sempre abertas Está bom Obrigado Você Assis Só dar um abraço Aqui para o pessoal Da Glovina O casal da Glovina Aqui também Assis É Uma amiga minha Cláudia Aqui da Glovina Sérgio Uma amiga minha Uma guerreira Guerreira Seu Aquino Pastor aqui Da Glovina Dois também Da tia minha E todos Amigos máximos Da Glovina E todos aqui Da Glovina Também Nós estamos aqui Próximos O senhor da Glovina Atuado da Rep Amado ali Todos E todos Petrolândenses Com certeza Até porque As Glovina Aqui são tudo Bisturadas É Itacaratu É Petrolândia Certeza É um pedaço De um pedaço De outro E todos Somos nossos amigos O que é mais interessante Valeu Também mando um abraço Para o pessoal da Glovina Quarta aqui Meus amigos É o Rodriguinho Que é o Francisco Saberão Que faz um serviço Fantástico Da associação dele Roberto Enfim Todos vocês aí Nas Glovilas Manda um abraço Também Para o pessoal Meu amigo Isaia Na Glovina 11 Na Glovina 6 Do Limão Também tem O Patrício Na Glovina 8 Enfim A galera aí Na Glovina Muito obrigado Pela audiência Então tá aí O bate-papo hoje Foi com o Célio O vereador Quem sabe aí Em breve A gente vai receber aqui O Célio Sim Para deputado Estadual Para também Que vai ser O Fabrício Ferraz 99,9% O Federal ainda Vai conversar Possivelmente O Fabrício Vai ser o deputado Apoiado pelo governo O Austin Possivelmente Você responde Você Mas também Isso pode acontecer Enfim Fizemos um resumo Aqui bem legal Assim Do jeito que tá O meu 99,9% Fica pra mostrar Bem Isso pode A gente vem junto Eu vou apoiar Deputado diferente Porque isso Traz muito desgaste Certo Você pega Cada vereador Sacanatuco Com um deputado Jamais Nem um deputado Vai levar nada Para ser publicito Se tiver só dois Na oposição Em situação Todos os dois Serão bem votados Aí todos os dois Têm a obrigação Trazer Se um deputado Tirar 500 votos Em Takaraturi E ele tirou 5 mil votos Para Petrolânia Ele vai levar Para Petrolânia Com certeza Com certeza Eu sou ponto É isso Olha o sério Muito obrigado mesmo E o Acordando com a Notícia Eu volto daqui a pouquinho Para encerrar aqui O problema Acordando com a Notícia E mais uma vez Obrigado pela audiência